E aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo. Hoje é o grande dia, o dia que a tocha olímpica vai passar aqui na minha rua, aqui na cidade de Oizão. Mostra aí. Ainda não tem muitas pessoas, né? Mas daqui a pouco vem mais gente, né? Enquanto ela não passa, vocês já deixem seu joinha e se inscrevam no canal. Então, vem comigo. E aí pessoal, está chegando aí a tocha olímpica. Eu acho que está vindo aí, ó. Expectativa, né? Devagarinho, aí vai fazer um roteiro aqui perto, né? Não tem muita gente. Não tem tumulto. Devagarinho, né? Será que é ela? Expectativa. Ainda não é, não? Olha aí as polícia, né? Cheio de polícia, olha. Usando a optada. Ainda não é, ó. Mais polícia passando. Estão dizendo que daqui a 10 minutos ele chega. Tocha olímpica. Então aguarde mais um pouco aí pessoal. Olha o carrinho aí, não faz nem barulho. Da hora, né? Tem essas aí, hein? Não tem nada, né? Não tem nada. O que é isso aí? E aí? Obrigado Olimpíadas de Tóquio Bem louco, né? E aí, pessoal, tá chegando aí, hein? E aí, pessoal, tá chegando aí, hein? Obrigado 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 Cheio de ônibus aí Que da hora, né? Só quem tá aqui pra saber da emoção, né? Desculpe aí os cortes que vai ter, né? Por causa dos direitos autorais Mas é assim, né? Tem que ser, né? Vixe, tá até tremendo a mão aqui um pouco, né? É uma coisa diferente, né? Surreal, né? Pessoal, né? É uma coisa diferente Obrigado 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 Tocha Olímpica aos jornalistas Os carros da imprensa Hip-Hop, né? Vamos ver o que parou, né? Olha, ela tá acendendo lá Tá mudando de pessoa, sei lá, duas tochas agora Mudou a pessoa que carrega E vamos seguir, né? Tá mudando de pessoa Tá mudando de pessoa O pessoal já mudou de novo Agora outra pessoa Aquela hora a bateria ficou quente Estamos aqui na BM, né? É isso, pessoal Mais um vídeo aí Da Tocha Olímpica Um abraço a todos aí Com Deus Meio cansadinho, mas é isso aí Valeu, né? Guardando a passagem da tocha Vamos ficar gravando até quando acabar a bateria Esquentar de novo, né? Quem não é inscrito já escreve Dá o seu joinha Olha a tocha Olha a tocha Olha a tocha ali, que da hora Tá guardando lá Tá meio tremida aí Porque não é fácil, né? Porque não é fácil, né? Aí é o pessoal que reveza na hora de Segurar a tocha, né? É isso aí Um abraço Até a próxima Então, pessoal Venhamos daqui de presente, ó Vai ser o dia das... Que vai ter jogos Sei lá o que que é, né? É isso aí Fui